O que é o presidente Lula? 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 O presidente Lula? O que é o presidente Lula? O que é o presidente Lula? O presidente Lula? O que é o presidente Lula? O presidente Lula? O que é o presidente Lula? passamos ontem à tarde reunidos, para discutir a duplicação da obra da BR-116, que é para ir até Tabuleiro do Norte. Que nós estamos discutindo para fazer a duplicação da BR-222 no rumo de Sobral, de pensar, começar a duplicação da 020 no sentido Pacanindé, para a gente poder fazer, e eu quero lhe agradecer, ministro Rui, porque aqui nós estamos em uma região que por muito tempo nós aqui construímos um hospital, e aqui nós trouxemos o tratamento do câncer. E estamos aqui hoje, nessa região, sem nenhuma pessoa em fila de cirurgia, de oncologia, graças à sua ajuda e do governo do presidente Lula. O povo da região sabe o que significou a ampliação do serviço do hospital regional de Xerabubi, que nós anunciamos semanas atrás. Isso tudo é possível graças ao trabalho de parceria do nosso governo com o governo do presidente Lula. Mas ter o ministro aqui, para ver a obra. Porque eu aprendi, como filho de agricultor, que uma coisa é você falar de algo que alguém lhe diz. Outra coisa é ele vir aqui e sobrevoar, e ver a obra acontecer. E poder assim cobrar, solicitar, e já que nós resolvemos o problema de como a empresa vai ter o dinheiro para fazer a obra, dele poder dizer, agora não espere ano que vem não. Contrate logo, e eu, como governador, quero dizer, quanto mais rápido, melhor, que o nosso povo tinha de emprego. E essa obra, quanto mais rápido ela terminar, também é melhor para a empresa. Porque quanto mais rápido ela terminar, mais inicialmente ela começa a poder ganhar dinheiro, transportar nas mercadorias. Portanto, gente, hoje é um dia muito importante para todos nós, e eu tenho certeza de que o que nós estamos fazendo aqui vai marcar a história do Ceará. Essa região é uma sem a transnodestina, e vocês vão ver que ela será outra, com essa obra passando, esse trem, quando ele passa aqui, é como se passasse 240 carretas emendadas uma na outra. Esse é o tamanho do trem que nós estamos falando, imagina isso de carga. O que é que significa isso, de possibilidade econômica. Por isso, ministro Rui Costa, muito obrigado por sua visita, muito obrigado pelo presidente Lula, muito obrigado a empresa que está tocando a obra, e uma salva de palmas ao povo cearense, ao povo do sertão central, por essa vitória e por essa ruta. Um abraço. Essas foram as palavras do governador do povo cearense, o Mano de Freitas. Cadê as palmas do governador? O que é que vocês estão fazendo?